Música Já avisei que vai dar merda isso Música Que loucafê! Que loucafê! Olha o demônio! Corre! Que loucafê! Meu diabo! Música Fala aí galeristas! Estamos aqui no jogo de medo, pra sofrer muito medo Sim, estamos com muito medo! Estou com ó... furigo fechado Meu quarto tá todo escuro Estou com medo, muito medo Sub Você está com medo? Muito medo Estamos com medo, então vamos lá, que Deus nos abençoe Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai ver isso Let's go, vamo lá Sub Tá, para, para Tá, para, para Eu ia fazer um 3, 2 Não, não quer 3, 2, 1 Não, não quer Lameá! Lameá! Dependendo do tamanho do jogo, não é isso não termina Ó, ó a câmera Ó, ó, ó Caraca, ó, musiquinha, musiquinha de elevador Musiquinha de elevador Ó Ó Eu apertei no botão ali, foi mais rápido Ó, Shift e H, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha, ó Ó, ó 4 horas Não acredito Eu travei o silo Eu travei o silo Eu travei o silo Eu acabei com a diversão É muito cara Olha, olha a gente andando Olha a chuva, olha a chuva Sub, sub Olha a gente andando Nossa They see me rolling Nossa Tem como ver detalhes das coisas O nome dessa pessoa é Homem Emocional Emocional Não, peraí A live vai travar, vai tudo explodir agora Mas eu quero ver isso aqui no gráfico 6 Cara, bota no 10 Nossa É lindo Bota no 10 Te jura, é Te jura, é muito lindo Mano, é lindo isso aqui Só que meu Não é chuva Mano, eu tô ouvindo o pe... O fã do meu PC Ele não tá feliz assim Peraí, peraí Foi, foi mal o placa de vídeo Faz carina Faz carina Eu consigo pegar fogo? Ah, não consigo Sub Essa pintura tem o nome de Julgamento É tudo meme as pinturas Tá, vamo Ó, porta 1 Opa Chave Pega a chave Chave? Ah, não tem chave Aqui Aqui Chave Mano 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 Eu consigo ver Cara, eu consigo ver você expectando Ele matou um rio Assim, olha isso Tem como abrir a gaveta Tem como? Opa Lápis Um bique Yes Um bique Olha 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 Quatro horas Quatro horas Tá, bora Bora parar de enrolar Bora parar de enrolar Bora parar de enrolar Ó Mano Mano, calma Olha pra mim Ah, você já abriu É, eu já abri Mas eu vi a animação Peraí, Léo Peraí, peraí, peraí Ai Cê foi sequestrado pelo guarda-roupa Mano, eu me assustei Olha, eu vi Deixa eu te ver pela frestinha Pra mim o poxa Que que deu? Bateram na porta e abriu Sozinho Ah Cara, eu não tô gostando que tem armário Cara, eu tô com medo de abrir essa sozinha Não, sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Que? Que? Se tu entra Eu não consigo entrar Sim, deu um de nós Eu tenho que correr Eu vou abrir essa porta Nossa Ah, eu vou abrir essa porta Você põe Eu não fiz nada Não vou ver Salve Bariva Salve Eu vou me esconder Me espera, me espera, me espera O arbusto é meu protetor Vem aqui Vem aqui Agora olha pra mim Vem aqui Vem aqui É uma lareira Fogueira Eu vou aumentar um pouquinho o volume Subi Cê escutou? Subi Não, eu não escutei Tinha uma voz aqui Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega aqui o quê? Cê É individual É individual Ah, não Eu devia ter que clicar junto Por que essa porta tá? Subi Desculpe, mas eu vou ter que virar sus Não quero mais, não quero mais, não quero mais, não quero mais Calma, calma Tá Não tem nada Tá Será que tem algumas coisas que dá de pegar nessa arma? A lei A lei, cadê o crime? De novo, Alois Tá nisso? Vou aumentar meu volume, porque eu acho que tá meio baixo Eu não quero ficar surdo nos jumpscare então né Vamos explorar com cautela Não Eu escutei um psss Exatamente, eu também Cara, eu tô com muito medo Eu ju-pss Pera Tem alguma coisa lá embaixo É mesmo, é? Calma, calma, calma Tem alguma coisa ali Subi 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 Eu ju-psi Você indo investigar Mas na moral, olha ali, tem alguma coisa Não, tem Corre, 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 corre Por que que foi isso? Ai meu coração Tá, a gente tomou dano de alguma coisa Como que tu deu essa susto? Mãe, eu tomei susto porque eu achei que ele ia vir pra cima Ah tá, não olha pra ele, não olha pra ele Ah tá Sumiu Ele sumiu Ele sumiu Look at me Less chance to look at me Survive the eye Ok, a gente já sabe então Não pode olhar pra esse vídeo Não tem ninguém em casa Ah, deve dormir Ah não, esquece Eu queria dormir não É só um lugar pra se esconder Vai ver Eu vi uma pontinha da tua katana ali Subi Você começou a colocar a cabeça ali dentro Começou a pisca minha tela e fica coisada Fica ali dentro por um tempo Fica ali dentro por um tempo Fica ali dentro por um tempo Ah tá, começa a ter negócio de medo Eu levei dano Ah, eu vi na live Emotional death Você não pode ficar escondido por muito tempo Porque o bicho vem Tem alguém tomando banho Vai logo, eu quero no banho Não quero ir no banheiro Pode cair, pode cair Pode cair no banheiro Tomando banho de boa, não quero Não precisa Vai se ferrar Que desespero Que desgasta que me deu Ai, eu vou chorar E era barulho da chuva, não era ninguém Tomando banho, ainda bem, seria muito pior Nossa Não tem ninguém em casa Olha Opa, não era pra esse quadro aqui Hum, mistério Oh yes, mistérios, enigmas Muito dweezy, muito dweezy Let's go Tá, agora eu comecei a gostar do jogo Porque agora eu acho que vai ter puzzle Então vai ser legal Imagina isso aqui, handle What a card Subi K O? No, no, no Subi, Subi, Subi AAAAAA Eu dei uma conquista por isso Eu te odeio Você é um otário Você é um otário Eu te odeio Cara eu gostei desse jogo Vai vai Faça as honras Faça as honras Ah travou Ok Parece ser diferente porque eu não lembro de ser duas seguidas É diferente É diferente Eu gostei É definitivamente diferente Ai a gente não sabe quando vai ver o game esquerdo Que ótimo Ah esquerdo esquerdo achei esquerdo Ah você achou dessa vez Eu não consigo pegar Tem como tacar fogo? Ah não dá Ai Ai Não não tá muito escuro Tá muito escuro Vem Léo vem Ah não cara tá muito escuro Tá muito escuro Vai Ah não Se esconde Se esconde Eu não consigo Morri para o rush Eu não consegui me esconder a tempo Deixe atenção Deixe atenção para qualquer sinal que Que mostra a chegada Ah E agora eu tenho esquerdo Essa Essa é a sala aqui Que é o guarda-ruba Hello Tudo bem? Mano Apareceu um bicho Tá bom Tô tirando com boca Ela me deu um susto Olha pra ele Olha pra ele Ele te ataca Ai que susto Cara Deve tá lotado de easter egg esse jogo também Sim Cara é Por mais que a gente saiba do que se trata agora o jogo Ainda dá medo Eu ainda tô todo cagado Essa eu aprendi Luiz, 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 Luiz Corre Corre, 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 corre Não tem coisa aqui, não tem coisa Você morreu? Morri Toca o sino Não Dá boa sorte Vai decorando também onde tem armário Verdade, né Tem que ficar de ornis Pô, certeza que mais pra frente vai ter um armário que é um Mimic Ok, assalava Uma biblioteca Paterpunk Manual de como ser um lindo Eu preciso disso Eu também preciso Derrubou um negócio Deu medo Deu medo Nossa Barril Tá, tem armário ali A saída Psss Pss não Que susto Que susto Que susto Sofra 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 Ai Sofra Que eu sofri Essa porta tá Azul Ah, não De novo Mano, eu não olhei pra você Piscou, piscou, piscou Corre, 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 corre E aí Mano, espera mas, e esse biche do... Psss Eu não gostei desse barulho da, vamos com calma Psss Eu não sei. Tu olhou pra ele? Eu não sei. O nome dele é Screech. Ele gosta de... De ficar em lugares escuros. Se você... Ah, preciso encarar ele. Tu tem que olhar ele. Tu tem que olhar pra ele? Sim. Tá. Se eu for três salas, ele aparece. Ai, não olho, não olho, não olho. Não, tô olhando. Vem. Ai, eu olhei, eu tomei bastante dúvida. Nossa, eu de arrumar os quadros. Fico olhando pra parede. Nossa, eu de sala. Olha. Pode. Espera um pouquinho. Aham. Pera. Você pode ir. Outro. Ai. Que? O bicho abriu as portas. Daí lá pra frente tem aquele bicho que não pode olhar. Tá. Já achei. Tem alguém batendo na janela. Vamos com ele. Léo, vamos juntos. O que que foi agora? Filho da... Passou uma aranha na minha cara, desgraçado. Filho da... Abre a primeira gaveta. Abre a primeira gaveta. Nada. Eu fiz isso. Pulou uma aranha na minha cara. Ai. Pssst. Cadê ele? Você tem que olhar. Você tem que olhar. Você tem que olhar. Você tem que olhar. E ele dá susto de qualquer jeito. Não, já. Aqui. Piscou, 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 piscou. Piscou. E não apareceu. É, então... Sala 27. Tem mais olhos. Piscou, mas não veio bicho. Tá, essa é uma sala diferente. Ai, cara, eu tô tendo flashback de Taylor que tá me batendo desespero. Ai. Oh, no. Ai, que susto. É o homem. Corre. Corre. Tchum. Tchum. Corre, velho. F. É melhor a gente ir junto mesmo. Tu não ousa morrer na próxima vez. Tu não ousa morrer. É só o jogo colocar um armário aqui, daí eu não morro. Bem, já que eu comecei esse vídeo, voltei aqui pra terminar o que eu comecei, não é mesmo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, comenta aí que ajuda demais. Tenha um ótimo dia. Que o Senhor te abençoe e te proteja e te dê paz. Se o Senhor deixar, nós voltamos aqui com mais um vídeo. Valeu aí, pessoal. Se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.